O inverno ainda está longe do fim, só termina no dia 22 de setembro e esta é a época em que os lojistas aproveitam para fazer liquidações, ou seja, esvaziar os estoques. Algumas peças podem chegar até 70% de desconto, aí eu quero ver, pode balançar. Nesta loja no centro de Governador Valadares, as estratégias para vender as peças do estoque já tiveram início. O fluxo de pessoas na loja, segundo a gerente, já é maior, o que pode favorecer as vendas aumentarem. A nossa demanda está muito boa, nossos preços estão muito bons e essa liquida com 30%, eu creio que em 15 dias a nossa expectativa é que saiam os produtos todos. Entre os mais procurados está o moletom, peça típica da época, mas as de inverno infantil também entram nas promoções. Olha, o casaco, o moletom, ele é bastante procurado, tanto feminino quanto masculino. Temos o segmento infantil, né, que está com 70% e com 30% também e temos a quinzena da gestante também. Essa outra loja também na região central trabalha com enxovais, cama, mesa e banho. Por aqui, as vendas andam aquecidas nesta época, diz a gerente. Aí o Zeny veio conferir. Eu vim comprar produtos de cama, mesa e banho, né, lençóis, cobre-leito, toalha de banho e essa loja é de excelência, material de primeira qualidade, por isso eu gosto, o atendimento é nota 10, então vale a pena comprar aqui. A gerente comenta sobre a procura, que na opinião dela está boa. A gente vende o ano inteiro, né, porque tem gente que compra daqui para ir para fora, aí vende para viagem e a saída é muito boa. A expectativa dos lojistas é que as vendas cresçam entre 30% e 50% durante a liquidação de inverno. Eles também acreditam que as vendas deste ano devem superar as de 2020 e 2021 que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Uma pesquisa divulgada pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, revelou que quase 70% dos lojistas acreditam que as vendas deste ano devem ser bem mais aquecidas, se comparadas com as do ano passado. Historicamente, é um período em que as empresas fazem as promoções, para justamente liquidar os produtos de inverno. Podemos observar em algumas vitrines, né, cartazes com descontos bem atrativos. E é o momento do lojista alinhar a sua equipe de venda e oferecer não somente produtos que estão na promoção, mas aproveitar essa oportunidade e oferecer também produtos da nova estação, para que ele tenha a possibilidade de alavancar o seu faturamento. É, em alguns casos, liquidação.